Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É muitoível, não é que é o que você não sabe. Porque você não sabe. Porque você não sabe de fazer uma situação de vida. Eu aprendi com essa situação. Eu me lembro que eu aprendi com essa situação. Eu não sei o que eu não sei. Eu não sei porque eu não sei. Eu não sei porque eu não sei. E aí 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 E aí